Um vídeo meio fora da curva aqui do canal, mas que eu confesso pra vocês que eu decidi fazer em forma de protesto. Sim, porque além de jornalista, eu também sou o público consumidor, assim como vocês. E já vivi diferentes fases desse local tão agradável que nós frequentamos, um filme chamado Cinema, que eu me conheço por gente, o primeiro filme que eu assisti foi Turma da Mônica, lá em 1983, acho que tinha 4 ou 5 anos mais ou menos, faz tempo pra caramba. Mas, juntando todas essas vivências, experiências, eu estava aqui pensando, antes de ter a ideia de fazer nesse vídeo, pra gente conversar como hoje, não só entretenimento em si, no país, é caro, como o cinema tá caro demais. Afinal de contas, existia um tempo em que eu me lembro que a gente juntava o dinheiro da mesada, ou sobrava uma merrequinha da mesada no final do mês, e você fala, o que eu vou fazer? Eu vou no cinema, na quarta-feira, que era mais barato, agora tem os outros dias que intercalam também com esse mesmo sistema, ou vou mesmo no domingo chamar meus amigos pra gente assistir Os Trapalhões, pra gente assistir Star Wars na época, pra gente assistir Top Gun. E era muito legal, porque os cinemas, na época, eram de bandeira nacional. Então, eles tinham preços que coexistiam com a realidade de um país que, ainda que vivendo nos anos 80 e 90, uma aceleração da própria inflação, mas que, dentro das telonas, você conseguia poupar esse fluxo, e não só ir no cinema, como tomar um refrigerante, como uma pipoca, se divertir com os amigos, as boas épocas do cinemão de rua, antes de as grandes marcas internacionais tomarem conta dos shopping centers, como são hoje em dia. Porém, a partir do momento que essas grandes empresas, que eu não vou ficar citando o nome de cada uma aqui, mas que vocês já sabem quais são, vieram e tomaram conta de tudo, embora a qualidade tenha melhorado, a gente não pode negar isso, mas dolarizaram a coisa. E hoje, frequentar o cinema, sobretudo para um pai de família que quer levar suas crianças no final de semana, é muito custoso e, se não, impossível. Se dá para o cara fazer isso no final do mês, ou nesses seis e seis meses, ou na época de Natal, com décimo terceiro é muito, porque vamos fazer a conta aqui, vamos ser bem sinceros. Hoje, um filme num dia normal aí, está custando cerca de 40 reais. Existem alguns shoppings mais badalados, que é claro que o assalariado nunca vai pensar em que é de 70 a 75 reais, inclusive o ingresso. Então você imagina que, ainda que seja naqueles dias mais baratos, por exemplo, na minha cidade aqui, que também tem um cinema de bandeira internacional, muito bem conhecido, inclusive, segunda e terça-feira é metade. Então que seja 20 reais, de 40 seja 20. Mas se você tiver uma galera na sua casa, esposa, dois filhos, você, já são quatro, dá 80. Mas a pipoca aí, que seja uma pipoca pequena, não vai sair menos que 100 reais. Mais um estacionamento, mais um lanche que a molecada vai querer comer depois. Você não sai do shopping com menos de 200 reais. Se você tem essa condição, ok, maravilha para você. Mas ainda que você não tenha filhos, que você quiser ir sozinho, você não consegue acompanhar esse ritmo toda semana. Assistir, por exemplo, dois filmes por semana. Você vai estar gastando aí cerca hoje de 320 reais fora a pipoca, fora o lanche, fora o estacionamento. Então nós temos que admitir que quando os grandes produtores de cinema dizem que estão preocupados que os grandes anfiteatros, as grandes salas, estão acabando e podem acabar por conta da Netflix da vida, eu discordo totalmente. Essas grandes salas estão acabando e podem acabar sim no futuro por causa do alto preço de consumo que eles estão impondo ao mercado e sobretudo a um país de terceiro mundo com uma moeda super desvalorizada hoje e um país enfrentando sérias condições financeiras como é o Brasil. E outra hora, ainda que quando é lançado Vingadores da Vida, que super, hiper, ultralota as salas de cinema, merecidamente, na minha opinião, mas nós temos aquele revés. O cara vai naquela semana pra ver esse filme e fica 3, 4, 5 meses sem poder ir ao cinema. Mas a gente tá falando, é bem verdade, de uma classe assalariada média pra baixo. Mas é aí que eu gostaria de defender. Até qual ponto vale você pagar R$40,00, R$60,00, R$75,00, ou ainda que seja R$20,00, na meia? Não filme que você tá simplesmente curioso pra saber se ele é bom. Certo? Então, é aí que pega essa questão ao qual eu abri o título desse vídeo. O cinema tá muito caro, gente. Tá muito caro. E essas próprias grandes empresas, essas bandeiras, sobretudo norte-americanas, que estão operando hoje aqui no Brasil, não só aqui, como em outros países de terceiro mundo, elas tendem a ter um revés, muito em breve, não dou 3 ou 4 anos pra que isso aconteça de fato. Porque o mercado da sétima arte, ele é um mercado caro, mas agora, na minha opinião, ele tá exageradamente inflacionado. E olha que nós estamos conversando aqui só a respeito de entradas. Ah, eu não quero discutir se a pipoca tá cara, porque na minha opinião também tá caríssima, mas isso eu acredito que é um mérito que eu não quero tocar, por N circunstâncias. Se o refrigerante tá caro. Aliás, muitas vezes não vem nem refrigerante, você já deve estar sabendo do que eu tô falando. Você chega lá, você pede um refrigerante lá, 12 reais, e chega lá, tem mais gelo, tem mais água no copo do que refrigerante. Gás, então, nem pensar, né, que já ficou ali na máquina a noite inteira. Então, você somando tudo isso a essa questão do preço das salas hoje, acredito que a gente tem que fazer uma análise profunda a respeito disso. Mesmo porque o brasileiro, ele também tem um problema, né, ele reclama, 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 mas chega na hora, como eu falei, isso é um filme blockbuster, o cara ele fica a ser o salário dele, mas ele vai lá e consome. Embora ele não vai ter dinheiro pra voltar no cinema nas outras semanas, que é esse o X que eu estou querendo tocar aqui, né, até qual fluência, hoje em dia quem gosta de cinema, consegue manter esse hábito semanalmente. Existiu uma época que eu fazia isso, por exemplo, diariamente, ia no cinema segunda, terça, quarta, ou ia na quarta, na quinta e às vezes no domingo. Hoje, como muita gente, olha lá se você vai uma vez por semana, como eu disse aqui, casos de pessoas que vão aí anualmente, certo? Bom, pessoal, então, na verdade, esse foi um vídeo aí meio fora da curva, como eu disse no início, pra gente poder conversar aqui a respeito se é justo ou não é hoje o preço do cinema no Brasil, e até onde tudo isso pode chegar. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.